Oi, meu nome é Kelly, tenho recebido muitas mensagens pedindo para fazer uma revisão sobre o produto queridinho das apresentadoras de TV, uma delas é a Nicole Baus. Ela se rendeu aos encantos do New Detox. Mas, afinal, o que ele tem de tão especial? Olha, antes de revelar, fique atenta, se você for convencida pelo que vou te contar, não deixar de mandar seu relato durante o tratamento, ok? E não se esqueça de comprar apenas no site oficial, pois existe gente ruim falsificando esse produto, e isso pode ser bem perigoso. New Detox é hoje a forma mais fácil e segura de emagrecer, sem fazer dietas malucas ou exercícios físicos. New Detox reúne todos os ingredientes de uma receita na medida certa. Basta apenas duas cápsulas por dia, e em poucas semanas verá o resultado. O New Detox é um poderoso suplemento que acelera seu metabolismo, diminui o inchaço e a retenção de líquidos no seu corpo, além de eliminar as substâncias inflamatórias e te faz emagrecer de forma rápida, saudável e definitiva. Na composição do New Detox, você encontrará ingredientes naturais, e por isso, seu corpo nunca mais será o mesmo. Seu risco por tentar emagrecer é zero. Se por algum motivo você não ficar satisfeita com o New Detox, devolve 100% do seu dinheiro. Olha, se eu fosse você não deixaria passar essa oportunidade, pois, só nós que estamos acima do peso. Sabemos o peso que carregamos, com disposição e libido baixos, falta de vontade de fazer atividades físicas e um desejo maluco por comidinhas saborosas. Espero que você volte aqui para contar como tem sido o seu tratamento, ok? Aqui embaixo está o link do site oficial. Bye bye!